Anda! Calma! Não, não! Para dentro! Para dentro! Vai! Entra! É de então que já está de volta, não? Você pensou que me enganaria, não é? Achou que eu jamais te encontraria. Como vê, estava muito enganado. Você está nas minhas mãos de novo, e dessa vez não escapará. Você não vai ganhar essa, não. Agora tem gente que está do meu lado, que vai lutar por mim. Que vai provar minha inocência. Por isso, em pouco tempo, eu vou embora daqui. E nunca mais vou ver essa sua cara asquerosa. Você voltou muito valente. Pois vou baixar sua trista. Eu vou te lembrar, quem manda aqui, para que nunca mais esqueça. Para que não se esqueça. Abra essa porta aqui, rápido. Tira a camisa dele. Rápido! Vamos lá! Não! Ah! Á! Ah! Agora você vai saber o que te espera todos os dias que ainda te restam de vida. E vai rezar para que não sejam muitos falcãs. Vai pro inferno! Amassem ele! Vem pra cá. 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 Vem pra cá.